O meu nome é Pedro Hipólito, eu sou enólogo da Herdade da Mingorra, que é onde nasce o projeto de vinho de baixo carbono, em parceria com a Consulai e com o Isa. Este projeto nasce de uma preocupação que existe na Herdade da Mingorra, na sustentabilidade ambiental da nossa atividade. Nós quisemos, com este projeto piloto, perceber qual seria o impacto da produção dos nossos vinhos, standard, e depois, com o conhecimento promenorizado desse impacto, estender a toda a nossa atividade, a todos os nossos vinhos, e inclusive a outras atividades que nós temos, nomeadamente, por exemplo, a produção de azeite. Nós estávamos convictos, de facto, que a propriedade globalmente, de facto, ter floresta e ter vinha, olival, etc., seria, do ponto de vista de emissão de gases com efeitos de estufa, até sequestrante de dióxido de carbono, mas não conseguimos que houvesse uma entidade que auditasse e comprovasse que assim fosse. E, portanto, nós acabamos por reduzir as fronteiras do nosso sistema, dedicarmos, basicamente, à nossa atividade vitivinícola, de forma a que houvesse uma certificação de que aquilo que estávamos a dizer era a verdade, daqui a uns anos vai ser quase obrigatório, quer dizer, falar e, no fundo, melhorar as condições de produção, de forma a que seja possível produzir vinhos com baixa emissão de gases de efeitos de estufa e, portanto, com uma pegada de carbono baixa e com impacto no ambiente baixo. E aí Tchau.